Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo Tem o jogo limpo, tem o gol e velho fair play, mas tem naturalmente a competição É o que a gente vai acompanhar, quase tudo pronto pra bola rolar A gente vai acompanhar, quase tudo pronto pra bola rolar A gente vai acompanhar, quase tudo pronto pra bola rolar Vamos lá Bola em jogo pra você ligada, pra você ligado na Globo Edson Michael E aí na base do lançamento Fagner Michael É a marcação em cima dele A bola viaja com perigo Só o tiro de meta Edson E o juiz agora marca a falta E aí E aí Igor Wesley Edson Edson Manda pra frente Arma correria João Lucas Marcelinho Marcelinho Vai na base do lançamento Meteu, 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 meteu a bola, jogou pra longe Alan, vai ao ataque, 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 tem ido pouco, a bola viaja com perigo, bateu pro gol, pro gol, pro gol, gol, gol do Juventude E aí 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 Cléber, vamos comentar sobre o gol. É importante você sair jogando com qualidade, mas é importante você ter a percepção sempre do limite e do risco que você tem. De você não proporcionar ao adversário a oportunidade de fazer a diferença no placar. E aí numa bola, numa saída de bola, você tenta atravessar a bola por dentro, perde a bola e acaba tendo prejuízo do gol. Yuri Alberto. Yuri Alberto! Para fora! E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Yuri Alberto tenta a jogada pela esquerda. Opta pelo lançamento. O toque para o gol! Gol! Vai, Corinthians! Gol do Corinthians! Gol! Subiu mais alto que todo mundo, testa firme e foi fundo do gol! Vai para a área e guarda! Et puis! A meng Excel不会 na приехasse! Veja, senhor! Be Wright! Veja, teilweise... por exemplo! Veja, eشرenda! Marcelinho Mais uma bola pra frente Alteração feita Romero Usou habilidade Tocou boa bola Jingo Olhou pra área Até dá pra chutar a chance do gol Jadson Kaique João Lucas Marcelinho Perdeu a paciência ali Perdeu a bola e fez a falta Vai tomar cartão amarelo Pra mim É pra você se chora E não tem outra É cartão amarelo Bola esticada Faz a bola esticada Fez o cruzamento Toque de cabeça É duro dizer que errou né Caio É Bola simples Super simples de cabecear Mas tem mais tem que fazer Não precisava nem colocar força Nem nível de dificuldade tão alto assim Você vê como é que é né Richarlison O atacante fala tem que perder Se você estivesse em campo Fala assim Ok tem que fazer Ele ia gritar Pô mas eu tentei O que você acha que eu quis fazer Eu ia cobrar ele mesmo Perdeu a bola Romero Meme Dá até pra bater no gol Olha que boa bola Gol do Juventude Gol do Juventude O que você acha que eu quis fazer O árbitro de vídeo vai checar como é recomendado e exigido Mas evidentemente que a bola já está em jogo E não teve grito em vão Porque a posição é absolutamente correta Não tem impedimento Foi pra cima da marcação, bom cruzamento Toca a bola à frente Prendeu belo drible Deu uma gengada linda ali pra cima A posição é normal, ele bateu pro gol E agora o árbitro apita o fim do jogo Controlou muito bem a partida e finalizou Não teve toquinho de lado, foi muito objetivo quando teve a posse dela Mas jogou bem, jogou muito melhor Pelo menos assim, conseguiu ser mais equilibrado nos 90 minutos Agora é hora do Segue o Jogo Gustavo Vilani chegando aí com a Ana País Segue o Jogo na Globo Grande abraço, boa noite Futebol na Globo aqui é emoção Futebol na Globo 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 Obrigado.